Professores com deficiência visual estão agastados com o cancelamento da formação de professores cegos para o ensino primário em Moçambique. Eles consideram que este ato viola os direitos das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência visual podem ser professores. As pessoas com deficiência visual já foram qualificadas como professores. Pela ADPP LAMI, Instituto de Formação de Professores de Inhamismo, Instituto de Formação de Inhamismo, já aprovaram. Se temos direito de formação a todos, direito de educação a todos, então isso deve ser aplicado. Quer dizer, se não dizemos que cada um deve ser formado segundo a sua especificidade, então não podemos querer comparar. Mesmo reconhecendo os desafios impostos na formação de pessoas com deficiência, a nossa fonte considera ser possível formar professores com deficiência visual. O principal desafio é o material de educação para mim, para me ficar, por exemplo, máquina, papel braio, que esse material claramente se encontra em Moçambique, não se vê. Para Raul Stoi, professor na escola primária completa de Inhamismo, a centralização dos exames pode estar na origem desta situação. Antes, os exames para os candidatos ao professorado eram cogidos localmente. No instante de formação, professores primários. E o professor, o candidato ao professorado com deficiência visual só fazia exame português. Então, e entrevista, não é? De algum tempo para cá, salvo era, em 2011, o ministério decidiu que devia centralizar a produção dos exames e sistematizarmos e sistematizarmos. Os exames passaram a ser cogidos no ministério, via de sistema informático, não é? O que acontece? O sistema está formatado de tal forma que, ao achar a merda, puxa três notas, matemática, português e entrevista. Então, como a pessoa com deficiência visual, no ensino secundário, não faz as áreas de ciência completamente matemática, ele não presta exame da administração matemática. Maria Luísa, do Departamento do Ensino Especial no Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, explica o que motivou o cancelamento da formação de professores cegos para o ensino primário. Os alunos graduados da décima, décima segunda classe com cegueira, fazem o primeiro, estão a fazer o primeiro e segundo ciclo, sem fazer a área de ciências naturais e matemática. E esses aspectos são muito importantes na formação de professores do ensino primário. Os professores têm que dominar esses conteúdos para poderem passar esses conteúdos para o ensino primário. Nós consideramos que, então, os candidatos cegueiras chegam aos IFPs e os dois exames principais são a língua portuguesa e matemática. E eles não tendo tido matemática no primeiro e segundo ciclo, então não têm acesso a esse curso. A Organização Mundial da Saúde estima que existem em Moçambique 721 mil pessoas com problemas de visão. 721 mil pessoas com problemas de visão.